é oficial agora né a gente tá indo embora a gente tá indo embora de Montreal mas a gente vai se mudar para broçar e é isso que a gente vai falar nesse vídeo para você exatamente nós somos muito bons atores né a Globo tá perdendo mas isso daqui não é encenação isso daqui é realmente real agora é realmente real e tá aqui é isso aqui para quem não sabe é quando você tá no aluguel quando você no nosso caso né eu acho que isso é meio comum né não quando tá perto de renovar o contrato eles mandam uma carta falando do valor reajustado e você tem que aceitar ou não você pode negociar dependendo de quanto que for né tem várias condicionalidades mas você pode negociar com o proprietário no nosso caso eles são abertos a negociação dessa vez não teve negociação a gente tá indo embora mesmo a gente falou assim ó não vamos ficar peraí que eu preciso desse troço não calma que dá deixa aí deixa aí agora deixa agora deixa esse apartamento ele é um apartamento de um quarto depois a gente vai fazer um tour a gente vai fazer todo o processo tem vídeo tem conteúdo agora até é tem conteúdo aí para muito vídeo né e a gente vai documentar tudo todo processo para vocês e você já cresceu até uma barba branca que é só do nervoso da mudança é o estresse da mudança já tô já e quando a gente falou que a gente vai sair de Montreal a gente realmente vai sair de Montreal mas vai sair da ilha de Montreal não é clickbait é verdade é porque a gente ainda vai estar dentro da grande Montreal que engloba várias cidades pra galera da grande vitória a gente tá se mudando pra serra analogia é essa assim a administração não é tão boa né a gente pode falar isso porque a administração também não fala português então assim não vai assistir esse vídeo é net in caption ah mas enfim a ideia inicial era ficar por aqui a gente tem um bairro aqui do lado do nosso espaço que é um bairro muito bonito parece um outro lugar parece outro lugar se atravessa a avenida aqui é um outro bairro a gente começou a ver outros apartamentos só que aí veio um negócio chamado pandemia não sei se vocês estão familiarizados com esse termo e muitos proprietários não deixavam visitar e a gente não vai alugar um apartamento sem visitar né então a gente deixou para o outro ano a gente pensou assim vamos vendo se a gente encontrar um apartamento que a gente goste a gente tenta repassar o contrato porque aqui você consegue repassar o contrato você bota o nome de outra pessoa a pessoa assume o seu contrato e aí a responsabilidade dela até que um dia passeando por longueio paramos em broçar e foi amor à primeira vista montreal é uma cidade muito boa de morar a gente não tem não tem problema morar lá a única questão é que a gente quer um lugar mais tranquilo né a gente quer um lugar mais sossegado a gente gostou muito da região daqui da parte sul né da grande montreal que é aqui longueio salamber grossar santubé e aí a gente namora essa área e a gente vai morar aqui se não for esse ano vai ser esse ano vai ser esse ano ele falou tá falando e foi amor à primeira vista a gente ficou apaixonado pela região e eu falei para o fernando eu quero morar aqui se vira pra começar que a gente não estava conseguindo aluguel aqui no preço que a gente queria sim dentro da ilha segundo que os apartamentos eram bem pequenos também é os apartamentos aqui é uma relação valor e espaço não era muito justo não era muito justa por ser dentro da ilha acaba sendo mais caro e aqui também a oferta de apartamentos eram apartamentos mais velhos assim você está nascendo agora você só tem coisa nova praticamente tem muita coisa em construção é um bairro totalmente planejado é uma área é um outro município inclusive o condomínio onde a gente vai morar ele está em construção ainda não está completamente pronto uma outra motivação de querer ir é porque é um lugar primeiramente mais novo tem mais espaço tem mais natureza então temos quando me isso é ótimo porque a gente vai estar perto de menos pessoas né sim a gente vai ter mais natureza para a gente poder sair na rua sem se preocupar muito e é mais planejado é a única coisa que a gente não pensava era que pelo menos 60% da população de montreal tivesse a mesma ideia que a gente que era para abraçar então o valor dos aluguéis foi lá em cima e a gente conseguiu uma oferta muito boa e recusava e recusava assim a gente não ia conseguir nada melhor pelo preço tem aquele vídeo em que ross vai no apartamento do uggly naked guy e aí ele vê que o presente que ele deu para ser escolhido pelo proprietário era a menor cesta possível e aí ele vai pelado e fala cara eu sempre admirei né sempre a coragem você tem de né ficar pelado é assim é tipo isso tem que fazer para conseguir uma é uma competição cara é uma competição principalmente nos tempos de agora tá mais difícil alugar tá mais difícil você encontrar um apartamento do jeito que você quer nossa para quem tem pet então é muito mais difícil para quem tem pet é uma tarefa sem missão impossível é e quando a gente chegou a chance da gente ter conseguido alugar um apartamento igual ao que a gente vai é praticamente zero pela condição de coisas que a gente teve que apresentar mostrar é é um concurso mesmo é uma seleção é pior do que seleção de emprego dependendo do apartamento que for a gente deu sorte da gente ter amigos aqui que conseguiram iniciar o processo de aluguel pra gente foi muito bom esse apartamento pra gente aqui no início pra começar sim sim e ver eles montando e ver eles estruturando é uma coisa muito legal também até deixa a gente um pouco emocionado mas a gente quer crescer não não é aqui que eu tô falando não tá tô falando crescer em relação à vida não ajudou muito assim vai muito da do que você quer da do que você quer realmente pra morar sim tem muita gente que vai vai às vezes alugar um apartamento como o nosso vai ser muito feliz como a gente foi durante muito tempo é igual pra gente quando a gente chegou aqui era um sonho esse apartamento é um sonho pra gente né então agora vai o outro apartamento é um sonho pra gente e de fato gente é o apartamento é fora de sério é muito bonito não tem eu não vou falar agora espera muito bonito vocês vão ver o apartamento vocês é o apartamento é muito bonito mas não é a gente não tá não tá ostentando não é luxuoso ainda passou raiva trabalhando e podemos dizer que oficialmente estamos nos mudando para o subúrbio viramos um urbano é suburbano brossai é um subúrbio subúrbio estamos indo para o subúrbio pensa num cenário de subúrbio norte-americano é basicamente isso é quase é é bem para a cena de filme vai como se fosse uma casinha todos os apartamentos têm saída para a rua é isso que é mais uma casa de cara de casa a gente vai ter que cuidar da neve na frente tem todo um nós dois vai ter que tirar o lixo vai ter que buscar a caixa o correio na caixa de correio no meio da esquina é como se fosse uma estrutura de casa mesmo uma coisa muito diferente daqui com lá é que a gente vai ter nossa própria máquina de lavar a gente vai ter nossa próprio nossos próprios eletrodomésticos é tudo nosso que vai ter que comprar os eletrodomésticos não vem com nada mas a melhor coisa desse apartamento é realmente a máquina de lavar tem máquina de lavar no prédio que a gente não vai precisar usar a máquina de lavar comunitária do prédio que a roupa sai mesmo cara é muito ruim nesse daqui é a gente inclusive assim a gente está tão perto de se mudar que a gente pensou vamos lavar a cara vamos lavar o menos possível roupa porque você desce não dá cara você lava a roupa e a roupa sai mais suja sai suja é impressionante é um mistério da máquina de lavar que suja a roupa é basicamente não tem condição tem coisas que a gente quer levar para o apartamento que a gente quer que seja novo né por exemplo a gente comprou um jogo de panelas do sonho gente eu mostro a gente comprou a gente vai trocar nossa cama e tem muita coisa tem conteúdo tem espera espera o importante vai ter a gente pegando caminhão alugando caminhão para a gente fazer a mudança não é ele é você não tirou sua carteira ainda basicamente esse vídeo foi só para dizer estamos indo embora de montreal para anunciar num jeito meio clickbait né não é clickbait que a gente realmente está se mudando de montreal gente só não fala para onde mas gente tá a gente vai sair da ilha vamos morar no subúrbio aguarde e verá e se você não é inscrito e não tá com o sininho ativado aí faz isso agora porque vai ter bastante conteúdo e é interessante para quem quer conhecer a rotina aqui também e para quem para quem está vindo ou para quem tem curiosidade de saber como que é como que é alugar o primeiro apartamento não é o nosso primeiro apartamento mas assim se você quer ter curiosidade a gente vai sair esse conteúdo em alguma hora a gente vai falar sobre isso seja aqui ou no instagram vai falar de muita coisa que você tem curiosidade de saber exatamente e você vai ter finalmente a sua casa smart que você vai poder instalar o nest porque aqui não tem como é verdade a gente vai instalar o nest ele vai ter que comprar outro nest porque tem mais um tchau gente até o próximo vídeo tchau gente ainda bem que o aquecedor está desligado porque quase que entra dentro do buraco do aquecedor o envelope com a carta é mesmo? nossa ah mas nem aconteceu nada não ixi amor eu não estava gravando mentira